Música Jornada excessiva, condições degradantes de trabalho, salário abaixo do mínimo. Em pleno século XXI ainda tem gente que trata um funcionário de uma forma bem parecida com a época da escravidão há 200 anos. Olha essa imagem de um trabalhador na carvoaria. Onde estão os equipamentos para proteger a integridade física e a saúde dele? Os patrões não estão preocupados com isso. E que tal dormir nesse alojamento improvisado ou em um curral? Nessa fazenda, os donos disponibilizaram um lugar para os empregados descansarem. Eles também não têm direito a beber água tratada. Se quiserem, essa água turva está de bom tamanho. Muitos não têm carteira assinada, não recebem o pagamento, trabalham 14, 16 horas por dia, sem descanso. Uma realidade dura, difícil de acreditar. A maioria das vezes são pessoas que saem da sua origem, vai para um outro local com a promessa de um trabalho digno, aí chega lá e ele é enganado. E muitas vezes ele fica sem condição de retorno à sua origem. E isso é o que é mais condenado. De janeiro a abril deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou em Goiás 40 trabalhadores em situação análoga ao de escravo. Em 2013, esse número foi de 109. Durante a fiscalização, os patrões são multados e muitas vezes a fazenda é interditada. Mas agora a punição vai ficar mais rigorosa para quem explora trabalho escravo. É que o Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda constitucional, mais conhecida como PEC do Trabalho Escravo, que prevê a expropriação de imóveis rurais e urbanos onde houver esse tipo de flagrante. Isso significa que além de serem autuados e responderem criminalmente por essa prática, os proprietários vão perder as terras sem direito à indenização. As áreas confiscadas vão ser destinadas à reforma agrária ou programas de habitação popular. A proposta tramitou durante 15 anos no Congresso e sofreu resistência da bancada ruralista. Ela altera o artigo 243 da Constituição Federal, mas não traz a definição do que é trabalho escravo e de como vai ser feita a expropriação dos imóveis. Por isso, a PEC depende da regulamentação de um projeto de lei complementar, que até o início de junho não havia sido votado no Senado. Para alguns parlamentares, o texto deve definir trabalho escravo como trabalho forçado, em condições degradantes e com jornada exaustiva. Mas há quem defende a exclusão dessas características e quer amenizar o conceito. Polêmicas à parte, para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a aprovação da PEC é um avanço para o país. Ainda continua encontrando trabalho escravo em Goiás. Tem diminuído, mas nós não podemos aceitar. Trabalho escravo tem que ser banido. Segundo a presidente do TRT de Goiás, o trabalho escravo mancha a história do Brasil e precisa ser combatido. Nós temos que respeitar o trabalhador como um ser humano, digno. E a ele cabem todos os direitos que estão na nossa Constituição Federal. E eu acho que está muito certo. Se houver trabalho escravo, a expropriação de terras vai consertar. Quem se encontra nessas condições, muitas vezes se cala para não passar fome, se torna refém do silêncio, mas espera por aqueles que gritam por seus direitos. A PEC é uma esperança de que essa realidade vai mudar. A PEC é uma esperança de terras. A PEC é uma esperança de terras. A PEC é uma esperança de terras.